Onde está queimando este lugar, tudo acontece quando ele quer, da sede a pessoa, a planta, Deus é, e mesmo da soltar, o coração sincero adora. O crente quando adora, Deus dá o céu como está a brilhadora, então chegou a hora, um dia desesperado na sua vitória, não é tão exibência, é providência, você irá se ouvir, você está aqui. Tudo está certo, na hora certa, hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir, você está aqui. Tudo está certo, na hora certa, hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir. É a hora do milagre, é a hora do milagre, receba agora o meu encontro de esperidade, é a hora do milagre, é a hora do milagre, receba agora o meu encontro de esperidade, é a hora do milagre, é a hora do milagre, receba agora o meu encontro de esperidade, é a hora do milagre, é a hora do milagre, receba agora o meu encontro de esperidade, é a hora do milagre, 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 a vitória não é coincidência, é a intrompidência, você é a salva, e você está aqui. Nunca acerto, na hora certa, hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir, você está aqui. Nunca acerto, na hora certa, hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir. É a hora do milagre, é a hora do milagre, receba agora o meu irmão de esperidade, é a hora do milagre, receba agora a cura delas e feridade, é a hora do milagre, receba agora o meu encontro de esperada, é a hora do milagre, Receba agora, merece fernidade Você está aqui, no lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir Deixa Deus agir Você está aqui, no lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir Deixa Deus agir Você está aqui, no lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir Deixa Deus agir Você está aqui, creia na promessa